Olá galera, aqui o Renan e hoje a gente vai jogar o capítulo 1 desse pop playtime aqui E vai ser muito legal, né? E depois a gente faz o capítulo 2, capítulo 3 e tal, né? Vamo lá! Beleza galera, já tamo aqui Vamo nessa de 1, né? Normal Tamo indo Chegou Hoje o cara apareceu do nada e eu fui de 1, galera Tudo bem, vamo nessa 1, 2, 2 Não, 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 não E nem passou nada na TV Primeiro temos que ver o negócio ali, cara Beleza, voltei aqui, não é? Beleza, já tamo indo, cara Já pegamos o ingrediente, vem cá, é o ingrediente aqui, cara O ingrediente tá aqui Vamo, vamo, vamo Cara, eu sou muito travado, pelo amor de Deus Beleza galera, eu tenho uma senha Eu sou muito lerdo, né? Caraca, o código é esse? Vamo nessa Colos Catra... Ah, mano Mano, a gente tava quase lá, mano Galera, se vocês quiserem na parte 2 Ou eu tentando novamente Ou eu tentando Jogando os outros capítulos Comentem aí E tchau, tchau Tchau